Nesta quinta-feira em Mato Grosso, outras seis cidades registraram manifestos por justiça para as mulheres. Em Juína, o ato reuniu um grupo de pessoas no centro da cidade, na Praça da Bíblia. Pessoas utilizavam cartazes com palavras e frases que pediam por conscientização e justiça pelas mulheres. Algumas faziam referências a vítimas de feminicídio em Juína. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Juína destacou sobre o ato e a adesão por segmentos da sociedade. Um momento importante para a sociedade, um marco em que quando nós falamos que nós precisamos cobrar para que seja feita justiça, celeridade, então o momento é esse, estamos aqui concretizando esse dia em todo o estado de Mato Grosso, está acontecendo, e nós do município não ficamos de fora e aderimos também a essa campanha, a esse ato público. Então agradecendo a cada pessoa, a cada um que disponibilizou do seu tempo para estar aqui, praticando a sororidade, a empatia pelo próximo. Tanto o nosso município, entidades, instituições estão apoiando essa causa, que como eu falei, a sociedade inteira, não é somente as mulheres que sofrem, é a sociedade, são as famílias e com isso todos estão abraçando essa causa para estarmos juntos, caminhando e pedindo pelo fim do feminicídio, bem como a violência doméstica. Em setembro do ano de 2023, Joicimara Baltazar de Moraes, de 27 anos, foi morta com um disparo de arma de fogo pelo ex-companheiro. Também no mesmo mês, Eduarda Alexandra Dutria, de 17 anos, foi morta pelo ex-namorado, ela estava grávida de 5 meses. As agressões contra a mulher atingem também a toda a família. É muito importante, nós só vamos conseguir realmente buscar uma compreensão, buscar uma diminuição nesses feminicídios, nessas agressões com informação. A população tendo informação, levando realmente uma comoção da comunidade para que todos possam fazer a sua parte, para que a gente saia dessa sociedade com um índice muito grande de machismo, de posse e tenha liberdade, que as mulheres possam viver com a liberdade, com as escolhas que ela quer fazer. Então hoje é um ato muito importante, onde a gente chama a comunidade para fazer parte desse momento, para realmente acender uma luz para sair dessas trevas, dessa escuridão, dessa tristeza, que tantas famílias são açoitadas, tantas mulheres são ceifadas de suas vidas e famílias, crianças que ficam órfãos, perante uma mãe que a vida foi levada de nós. Hoje a gente vem aqui trazer muita informação, primeiro os canais que nós temos hoje de denúncia, pelo 180, 190, que as pessoas possam ir até denunciar realmente, hoje você pode ter uma vizinha que está sofrendo uma agressão e você pode colaborar fazendo a denúncia também. Temos a sala da mulher no cine, onde é atendida por uma policial mulher, temos outros canais que as pessoas hoje podem chegar até nós, através do conselho da mulher, fazendo sua participação, trazendo sua... Realmente o que está sofrendo, para que a gente possa atuar diretamente em cada caso. É uma marca que a gente traz realmente para dizer basta, chega de violência, chega de agressão, vamos respeitar, trazer mais respeito para as mulheres, trazer mais dignidade para elas e realmente que as mulheres tenham voz e vez, só podendo viver o que elas querem viver dignamente. Agora há pouco a cerimonial aqui do evento mencionou o nome de mulheres que infelizmente foram assassinadas no Mato Grosso em 2023. Aqui, ao fundo desse stand que foi montado, a gente percebe a presença de familiares, de amigos, de pessoas que vieram fazer manifestação sobre a violência contra a mulher em Juína, no Mato Grosso, no Brasil e no mundo. E nesse momento, a cerimonial pediu um minuto de silêncio em memória a essas mulheres vítimas da violência em todo o Estado. Emocionada durante o ato, a mãe de Joicimara pediu por mais rigor e ações da justiça pelos criminosos que praticaram crimes contra as mulheres. Eu peço justiça pelo que fez para minha filha, deixou minha neta, além de tirar a vida da minha filha, ainda deixou a minha neta passar fome, porque ela amamentava no peito. Ele não teve nenhum pingo de consideração nem sobre a menina e tirou a vida da minha filha na maior crueldade. Eu peço justiça, que a justiça, eu confio na justiça, eu sei que a justiça vai ser feita, eu confio nisso. E a gente não pode deixar impune esses maldiçoados que fazem isso com as pessoas, porque não tem coração, não sabe. Ele destruiu a nossa família, ele destruiu a nossa família. Tem um dia da manhã que eu não acordo pensando na minha filha, pensando que ela vai vir, que ela vai chegar, ninguém sabe, é a dor que eu sinto. Eu peço justiça, justiça pela minha filha, pela minha neta, pela minha família, que ele destruiu, entendeu? Então não pode ficar impune, não pode. A gente tem que participar, sim, a gente tem que ajudar todas as mulheres que sofrem essas coisas, entendeu? A família, que a gente sofre perder o filho da gente. Eu quero que ele apodreça na cadeia. Eu quero que ele apodreça na cadeia. Que a justiça seja feita pela minha filha e por todas as mulheres e por toda a família que passa pela mesma coisa que eu estou passando. Por isso, entendeu? Minha filha era jovem. Tinha uma filhinha, coisa mais linda aí que vocês estão vendo. E ele fez essa covardia com a minha filha, eu não aceito isso. Enquanto eu viver na face da terra, eu vou lutar pela justiça. Que a justiça seja feita. Porque a minha filha sofria abusos dentro de casa, que ela me relatava. Só que eu pedia para ela separar, sabe? Agora, por fim, ela ia separar. Só que aí não aceita, né? Aí vai, tira a vida da filha da gente. Um monstro, porque isso não pode se chamar de ser humano. É um monstro. Ele é um monstro. E eu desejo que a justiça seja feita. Pela minha filha e por todas as mulheres que sofrem violência doméstica, qualquer abuso que denuncie. Não fica num casamento que pode levar à morte que nem minha filha levou ela. Isabel, tia de Josimara, também classificou como interminável a dor que o assassino da sobrinha causou a ato da família. Para ela, é preciso estimular as denúncias para que casos não terminem como o de sua sobrinha. Quem ainda não passou, que nunca venha passar, porque é uma dor terrível, é algo muito triste. A gente realmente abraçou essa causa de todo o coração. Isso não trará ela de volta. A gente sabe muito bem disso. Mas é uma forma da gente conseguir ajudar outras pessoas que sofrem um abuso em casa, que não têm coragem de denunciar, de procurar uma ajuda. Não se calhem. Procurem ajuda. Vocês estão amparadas. Se a gente pudesse hoje fazer isso pela minha sobrinha lá atrás, talvez isso não tivesse acontecido com ela. Talvez hoje ela estivesse entre nós. Infelizmente, isso não vai trazer a vida dela de volta, mas é o momento de pedirmos justiça, de falar pelas vítimas que sofreram, que se calaram e hoje não está mais entre nós. Então, você que sofre qualquer tipo de abuso, seja uma agressão física, uma agressão verbal, não se calhe. Procure a justiça. Procure por ajuda. Não se calhem. Não vamos deixar outras famílias sozinhas sofrendo, sentindo a dor que sentimos hoje. É triste demais, gente. Perder um ente querido por uma pessoa abusiva, que não aceita o fim de um relacionamento, ou por qualquer que seja outro motivo, é doloroso demais. Não vamos perder mais mulheres. Chega de feminicídio. Vamos pedir pena máxima, autoridades. Pena máxima para assassinos do feminicídio. Confiamos na justiça. E o que buscamos hoje aqui é falar pelas vítimas que foram caladas. Pedimos pena máxima para os assassinos de feminicídio. A violência contra a mulher influencia na questão também de saúde de todos os componentes da família. Leila, que atua nessa área, ressaltou a necessidade de denúncias para reduzir esse mal na sociedade. Hoje estou aqui para poder prestigiar esse ato e para a gente poder conscientizar sobre a questão da violência, de não existir, porque isso acaba afetando também a parte da saúde, os gastos. A gente tem a questão psicológica que afeta também. Então acho que é muito importante essa conscientização da população. A saúde acaba tendo que acolher toda a família, né? Então nós precisamos prestar esse acolhimento e estar dando essa atenção. O prefeito da cidade também participou do ato. E a gente tem que trabalhar isso, buscar no dia a dia entender um pouco mais as dificuldades de todo mundo, mas também auxiliar, tentar identificar dentro do grupo de convívio, de amigos, familiares, buscar entender as pessoas, as dificuldades que cada um passa, tentar antecipar para que a gente não deixe mais casos como esse acontecer. Esse movimento é feito no estado do Mato Grosso inteiro, no dia de hoje, por conta, inclusive, de quatro mortes que tiveram esse ano. Então, assim, assassinatos de mulheres. E por isso que a gente está fazendo esse movimento hoje, para clamar, clamar a população, para que a gente olhe, escute, ajude as pessoas que estão passando por algumas dificuldades, que fiquem atentas a qualquer movimento, a qualquer mudança de comportamento de uma mãe, de um filho, de uma irmã, enfim, de familiares que muitas vezes estão próximos e, por conflitos, acabam chegando a esse ponto.